É, pessoal, realmente, Adriel está de saída do Grêmio. Demorou, mas aconteceu. O Adriel, que era pra ser o titular do tricolor, era pra ter sido o grande ano dele, mas colocou tudo a perder depois de uma rixa com nada mais, nada menos que Renato Portaluppi. E agora, de fato, Adriel estará saindo do imortal. Vou falar nesse vídeo agora um pouquinho do que aconteceu com ele e para qual time ele deve ir. E antes de dar sequência a esse vídeo, quero falar contigo mesmo, que quer investir, mas não sabe aonde. Tem o dinheiro guardado, a poupança não rende, bolsa de valores, o cara não sabe mexer, mas na Golden Brasil é o lugar certo. Lá na Golden Brasil, vocês vão estar investindo em ouro, minérios, diamante, pedras preciosas. Está rolando uma promoção nesse mês. Se vocês forem lá falar com ele pelo link que está aqui no comentário, no WhatsApp, que vieram pelo Noteg, vocês vão poder participar desses prêmios que estão aí na tela. Isso mesmo, vocês podem ganhar camisa do Grêmio, iPhone, barras de ouro e muito mais, até mesmo moto, então entra em contato com eles, faz seu investimento que lá tu não tem perda, lá tu vai ganhar, lucrar bastante. Então vai lá na Golden Brasil, que essa eu confio e recomendo para vocês. Galera, vamos lá. Adriel. O Adriel teve um... probleminha, digamos assim, com Renato Portaluppi. surgiu aí a informação de que ele estaria se atrasando aos treinos, de que ele estava muito tempo em celular, que ele também estava dando entrevista sem comunicar, aí a direção, e por esse motivo, Renato deu uma bronca, né? Deu uma dura no jogador. E alguns dias depois, o jogador lançou um vídeo juntamente ao seu empresário, né? Pablo Bueno, que já não tem um relacionamento muito bom assim com o Grêmio. E esse vídeo mostrou o lado do jogador, o lado humilde, o lado de que ele está certo. E isso irritou ainda mais o Grêmio e aos torcedores gremistas. Logo após, Adriel lançou um story pedindo desculpas, que ia deixar essa página pra lá, ia virar a página e focar no Grêmio. Porém, com o Renato, isso não funcionou e isso não funciona. Desde então, o jogador só teve uma oportunidade de mostrar aí que poderia ser o titular e mesmo assim, Renato não deixou o jogador continuar sendo o titular. Bancou o Grando que estava sendo muito massacrado pela torcida, o próprio Grando que hoje está sendo enaltecido pela torcida tricolor, pelos pênaltis defendidos aí contra o Bahia na Copa do Brasil. Pois bem, Adriel não tem mais clima no Grêmio. Renato, por mais que diga que ia dar mais chances para o Adriel, não estava dando e o Adriel está de saída. O Bahia está também em cima do jogador, mas o seu destino pode ser Portugal. Isso mesmo. De acordo com o repórter Darcy Filho, o staff do Arqueiro recebeu uma proposta do Estoril de Portugal e restam apenas detalhes para que a negociação aconteça. E de fato, a saída dele é confirmada. É confirmada. apesar do acordo verbal com o time do Bahia, o Adriel estaria optando por deixar o Tricolor para jogar na Europa, para ir para o Estoril, time de Portugal. A direção gremista ainda não se manifestou, mas tinha o objetivo de vender o jogador por 4 milhões de euros, o que totaliza cerca de 21,2 milhões de reais. Ainda, o Grêmio ficaria com parte dos direitos econômicos para um futuro lucro sobre transações de Adriel. E é isso. O Adriel acabou não tendo mais a confiança de Renato Portaluppi para ter sequência como titular e com isso Gabriel Grando assumiu a função. Ou seja, Adriel está de saída e o Grêmio perde um grande goleiro. Uma boa sorte para o Adriel. Esperamos aí que ele consiga de fato ter um sucesso na sua carreira, pois é um jogador de muito talento e promissor aí no futebol. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like, te inscreve no canal, chama lá a Golden para vocês investirem no lugar certo. Falou e tui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí